Não basta apenas retirar a água dos vasos das plantas. É preciso passar uma bucha em suas bordas, pois ovos podem ficar aí grudados. Da próxima vez que chover, acumular água e essa água atingir os ovos, eles podem eclodir e vão liberar milhares de larvas e daí milhares de mosquitos nascerão. Passe uma escovinha também nos vasilhames de água e comida dos cachorros. Os ovos podem também ficar aí grudados.